E no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal E também ativa o sininho, beleza? Porque eu tô separando algumas pessoas, tô separando Quando eu for chamar, eu vou chamar algumas pessoas em peso Mas eu vou conferir tudo antes Tão deixando o like nos vídeos, tão se inscrevendo, tão comentando, beleza? Então eu conto com vocês, beleza, galerinha? Então é isso aí, agora eu fiquei com o vídeo que tá muito legal e divertido Tá, vovô, vovô A gente não vai poder falar pra ninguém o que a gente acabou de fazer, tá? Você não mostra pra ninguém essa espada E você também não mostra pra ninguém esse negócio do poder dourado aí É, verdade, e também, relaxa, tá? Eu acho que a gente conseguindo tudo isso antes que algum ser maligno vai ser mais do que suficiente Você acha que a gente vai conseguir devotar eles assim? Eu acho que sim Cadê você? Ah, tá aí Peraí, eu tô sentindo uma coisa... Por que... por que tá assim ali? O que aconteceu aqui? Estilulava? O que que é isso? Isso... Você estilulava? Isso foi uma luta aqui dentro? Meu Deus O que que aconteceu aqui? Caruto! Caruto! Eu sabia... Eu subia, eu subia... O que? Sabia o que? Eu sabia que eu não devia ter deixado a vila Eu não devia ter saído da vila Eu sabia que eu sou o pior Hokage que pode existir Não, calma, calma, Saruto Olha isso, vovó Olha isso que tudo que aconteceu aqui na vila Olha isso! Meu Deus, sua casa O quê? A sua casa A minha casa... Não, 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 não Ela foi destruída? Foi Meu Deus Tem uma darama E a Naomi, eles não... Não sei onde estão Cadê eles? Será que eles não conseguiram ajudar a fazer nada? Ó, fica rapidão aí, tá, Saruto? Fica rapidão aí Aonde você vai? Rapidão, fica aí Ai, tá bom Olha isso, a minha casa Tudo aqui Tudo foi destruído Tudo, tudo O muro O muro foi mais destruído ainda Saruto! Vovô? Eles estavam paralisados lá na sede É sério? Sim E eles sabem quem fez isso? Eles só sentiram o poder Paralisando eles Eu acho que... Eu tenho uma ideia de quem pode ter sido Na verdade eu tenho quase certeza de quem fez isso Talvez nós dois temos uma certeza de quem fez isso A Guki e o Karu E o Karu Ai, meu Deus do céu Eu imagino eles Tipo assim, eles não perceberam o nosso chakra Que eles devem ter vindo aqui Mas pra quê? Só pra destruir a vila? Eles não vêm aqui só pra destruir a vila? Não é o único objetivo deles isso Pera Pera! O quê? Eles não podem saber sobre isso Me diz, onde é que você escondeu o pergaminho? No guarda-roupa O quê? É, tava aqui nesse guarda-roupa Não, você não fez isso, né? Não olha o guarda-roupa O que foi? Para! O que foi? Eu não acredito nisso Ai, calma O que foi? Você escondeu no guarda-roupa uma coisa sagrada Não tinha onde esconder mais Me dava que eu escondia Mas era um lugar bom Bom? Ai, aonde que eu ia descobrir que eles iam vir até a vila Pra fazer isso? Mas devia ter pensado, né? O senhor Saruto Ai, tá bom Eles levaram Então eles também levaram Um estilo fogo Verdadeiro, puro Estilo fogo? Não, não Como não? Eu não deixei Eu não deixei Você levou com você? Lógico que sim Você sempre é precavido, né, vovô? Lógico que sim Só tinha esquecido sobre esse pergaminho Ai, meu Tô com ele na cabeça esses dias Que eu acabei esquecendo Tá, se eles pegaram o pergaminho Eles devem saber Então, bastante coisa agora, né? Tá O que a gente deve fazer É não deixar eles ir atrás do resto dos itens, entendeu? Será que eles sabem do itens já? Devem saber Principalmente O seu O seu filho Tá Vamos fazer o seguinte, então Eu vou ficar na vila, vovô Você vai ficar na vila? Olha o que aconteceu Quando eu sair da vila Eu não posso deixar a vila sozinha de novo Tá falando Pra eu ir atrás das coisas? Você não quer ir sozinho, né? Eu poderia até ir sozinho Mas Sei lá Parecia mais seguro com você Pois O que a gente deve se preocupar primeiro É a gente ir atrás disso Do que Cuidar da vila Eu sei que é meio louco Loucura isso Mas É o que a gente tem Pra vencer ele Tá Tudo bem Vamos continuar, então Ok Só espero que Eles não ataquem a vila Pelo menos Ninguém ficou ferido, né? Eu vou tentar colocar Algumas armadilhas Pra eles aqui Enquanto Vai se preparando Pra ir de novo Pega algum Compra lá uns lamen Pra mim Lá no tiozinho do lamen No tiraco Que eu vou preparando Umas armadilhas Pra eles aqui, ok? Tá bom, então Vai A gente se encontra daqui a pouco Na frente da vila Ok Ai, meu Deus Quanta coisa Eu só espero que eles não Estejam um passo Na nossa frente agora Ai, meu Deus Ai, a gente chegou já Ah Ah, eu não sabia que você tinha marizia Ah Eu tô passando mal Eu falei pra você não ficar olhando pra água Aí é pra você ficar lá dentro É, eu falei pra gente vir com camoio voando Né, vovô? Não Não, não, não A gente tem que ir assim Pra ninguém suspeitar, entendeu? Ai, meu Deus Não, não Pra fora Isso Não, isso, isso Ah Desculpa Peraí Ai, foi no seu pé Nossa Eu vou ter que limpar agora isso aqui Ai, desculpa, vovô Nojento Ai, pra gente voltar A gente vai ter que voltar com camoio voando Eu não vou voltar de barco Ai, meu Deus Ei, vocês dois Ele tá chamando a gente, vovô Vocês dois aí Venham aqui Quem é você? Calma, vem Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Quem é você? Eu vou ver o futuro de vocês Venham conhecer mais sobre sua história Não precisamos, obrigado Mas, vovô O quê? Eu acho que é legal se a gente meio que souber o futuro, né? Ai, meu Deus Eu tenho certeza que vai confiar nos caras desses E se ele tiver certo Ah, eu só quero ver, então Vê o futuro dele primeiro, antes Vê meu futuro aí Quero só ver Você perderá tudo E será mais fraco que seu neto O quê? Ele não tá olhando certo Ele não tá olhando certo isso aí Fala pra ele ver de novo, então Vê meu futuro de novo Agora certo, hein? Certo Olha bem pra minha cara Você tá bom, então Você terá muitas riquezas Isso é verdade, hein, vovô Tá Fala com ele agora Quero ver, então Tá Já que você viu do meu avô Veja o meu, então, agora Deixa eu ver aqui na minha bola de cristal Deixa eu ver Na minha ameaça Não O que foi? O que foi? O futuro O seu futuro O que que tem o meu futuro? Criança profética Ela vai Vai fazer muito mal para os outros Ela Ela será o fim Ela será a catástrofe Ela será o Ela será O bicho que vai Deixar o mundo em terror Ele já tá falando Do garoto, vovô É esse mesmo É esse mesmo Tem que irá Que destruir o seu filho Tá Mas vê outras coisas Outras coisas Você terá outros filhos também Serão bons Mas esse será ruim Destrua o garoto Destrua agora Destrua Como assim Outros filhos Eu não vou ter mais filho Vocês gostaram Vocês gostaram Da minha profecia São mil Mil Zênin Agora pra cada um Ninguém falou Que ia pagar nada Vocês não perguntaram Vovô Ai meu Deus Dá licença aqui Tá Você vai pagar ele? Sua culpa também Ai meu Deus do céu Sério isso? Ai é sua culpa É sua culpa Ai meu Deus do céu Vamos vovô Eu fiquei nervoso O que é isso que ele falou? Você viu o que ele falou do garoto? Ele ficou nervoso Parece Eu não entendi muito bem Mas tá Ele falou que eu vou ter outros filhos Eu não vou ter outros filhos Tá Tá Então Ó Respira É um momento difícil Mas O nosso objetivo O desafio Da vida É a gente não Deixar o garoto Ficar maligno Entendeu? Tá Então vamos fazer isso A gente tem que encontrar O item nessa vila aqui Tá E agora Onde vai estar alguma coisa nessa vila? Tá É geralmente no meio Né vovô? É Tá Ali tá a sede do CAG Bom Geralmente é bem perto Da onde é a sede Digamos assim Né Sede Ok Mas eu tenho Eu tenho receio De ficar Entrar lá Sei lá Eu não gosto No meio dessa vila Sabe O meu pai me contou Umas histórias De quando eles eram crianças Eles vieram aqui E as crianças atacaram ele Sabe Atacaram ele Ah Entendo E o amigo dele Eu não lembro o nome dele Tem Deixa eu usar Meu olho O que é esse lugar aqui? O que? Nossa Que lugar esquisito Essa vila Tem uns lugares Meio estranhos Sei lá Olha isso Tô tentando achar Onde tem concentrações Grandes de chacra Eu não tô vendo Aqui na vila Essa vila é meio Diferente das outras Né vovô? É Ela não é Meu Deus Por que que não tem Tanta concentração de chacra Isso? O que? Sei lá Essa vila me dá arrepio Olha essas nuvens Olha isso Meu Deus Olha isso Essa névoa ali em cima Tudo bem que é a vila da névoa né Mas Ela não tá Pera Olha pra cima O que que tem? Sente o chacra de cima Isso é verdade Eu tava tentando sentir o chacra de braço Mas não tinha nada Eu olhei pra cima Será que tem alguma coisa aqui em cima? Não sei Mas Essa névoa Sempre me perguntei Como tem tanta névoa aqui Eu sei que é a aldeia da névoa Mas Pera Tem um negócio diferente no meio Olha aqui vovô O que? Pera Pera Era Ok O que? O que é isso? Isso daqui é meio que uma O que? Isso é meio que uma Um chacra de água Pera Vem aqui pra cima Vem aqui pra cima O que? Onde tá você? Voa aqui pra cima Das nuvens Tá Tudo bem Tô aqui Oi Cadê você? Cadê você? Atrás de você Ah tá Lança isso de novo Deixa eu ver É estranho É diferente É isso Isso é que nem Isso aqui Entendeu? Então digamos Isso daqui é meio que água pura Digamos Basicamente Isso É muito forte Então água pura Fogo puro E ouro puro E ouro puro Qual é o próximo agora vovô? Sendo que o ouro Eu acho que não é totalmente ouro E sim o magnetismo né Que a gente consegue controlar O metal É isso é verdade E agora Qual que é o próximo? Agora Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pensar A gente podia Ir pra Achar alguma coisa Sobre o raio Então a gente tem que ir pra uma vila O raio Então vamos pra lá? Vamos lá Vamos lá então Vamos lá Vamos lá